Lá fora o tempo está chovendo Carros passam, vão e vêm E eu em casa estou sofrendo Nesta solidão A chuva bate na janela Machuca mais meu coração Minha cabeça é uma tela Passando um filme seu Passam todos os momentos Desde o dia que ele conheceu O aperto de mão O beijo na boca A primeira emoção A conversa com os amigos Num barzinho ou em família Este filme não deixa Não deixa Eu lhe esquecer Este filme não deixa Não deixa Eu lhe esquecer Estou morrendo lentamente Eu fui traído Eu fui traído por você Traído tão covardemente Estou pra enlouquecer Quem é ele que te abraça No sofá No sofá No sofá No sofá de tua casa No sofá de tua casa No sofá de tua casa É um ladrão que eu odeio Pois roubou Pois roubou Pois roubou você de mim Que jeito é ele com você Em que lugar você o conheceu Quando foi Quando foi como foi O que disse a você Pra você me deixar Que idade ele tem O que faz de onde vem Não se deixe enganar Não me troque por ele Volte pra mim Não se deixe enganar Não me troque por ele Volte pra mim Não se deixe enganar Não me troque por ele Volte pra mim Que idade ele tem O que faz de onde vem Não se deixe enganar Não se deixe enganar Não me troque por ele Volte pra mim Que idade ele tem Que idade ele tem